Olá pessoal, beleza? Ivan aqui do canal Opinião Investimentos e hoje é dia de falar sobre a Odonto Prev e o seu relatório de resultados segundo trimestre de 2022. Claro que a gente sempre faz o panorama geral, eu gosto da Odonto Prev, então eu sempre estou fazendo, cada trimestre eu estou fazendo até para, vou deixar outros vídeos que eu fiz sobre ela, até mais detalhados sobre a própria modelo de negócio da Odonto Prev, vou deixar pelo menos os últimos dois ou três vídeos para as pessoas estarem preocupadas em fazer um plano odontológico, mesmo com toda a disrupção da cadeia logística em virtude da pandemia, muita gente perdendo emprego, a gente está a Selic aumentando, o desemprego na verdade está diminuindo, isso é verdade, mas também tem agora a guerra Rússia, Ucrânia, de inflação também bastante alta, agora por volta de agosto, setembro, a inflação deve dar uma diminuída, mas o que é bastante interessante, então ela ultrapassa 8 milhões de beneficiários, eu sempre gosto de fazer panorama geral também lá no Status Invest, em relação ao preço, aí eu te pergunto, Odonto Prev está barata? Olha, está barata e está ficando cada vez mais, você não deve olhar só o preço sobre o lucro, se for olhar uma desvalorização nos últimos 12 meses de 23%, porque a empresa está lucrando, não é uma boa pagadora de dividendos, é verdade, se for olhar nos últimos 12 meses, a média está aqui em menos de 3%, até aí tudo bem, olhando aqui esse gráfico, parece uma coisa horrorosa, como assim? Empresa cresce número de clientes, cresce receita, cresce lucro e a cotação só cai, o que isso significa? Significa que eu não posso recomendar compra nem venda do ativo citado, eu vou deixar, eu estou jogando a informação, você vai concluir, vai jogar aqui no comentário, se você quiser me ajudar a engajar no vídeo, deixe seu comentário, ative as notificações e se inscreva aqui no canal, porque eu pego todas aquelas páginas, pego tudo que interessa da empresa e resumo, um vídeo de menos de 10 minutos, é isso que interessa e você não gasta muito tempo da tua vida, e mesmo assim não precisa ficar pagando relatório para aprender nem para você investir, interessa aqui, uma olhada com relação ao lucro, é o lucro líquido aumentando aqui, não aumenta tanto sim, estamos falando só de um trimestre para outro, aumentando 15%, acho isso aqui bastante interessante, se for olhar aqui, segundo seis meses, 2022 para os seis meses de 2021 aumentando em 36%, eu também gosto de olhar no fundamentos, que essa barrinha aqui azul é o lucro líquido, vamos ver, pegar desde 2013, esse mar aqui azul só cresce, e com relação aos dividendos também, não é que os dividendos não são crescentes, percebe que de 2017 até agora 2022, o lucro aumentou, o lucro até se descolou, ali do pagar antes, até 2013, até finalzinho de 2017, ele pagava ali, pagava bastante dividendos com relação ao lucro, depois deu uma descolada, o lucro aumentou muito, os dividendos não aumentaram tanto, assim, 2021 pagou legal, mas agora em 2022, ainda não acabou o ano, estou gravando, finalzinho de julho, de julho para agosto, esse vídeo vai só em agosto, primeira semana ou segunda semana de agosto, gravo sempre antes, vê que deu uma secada aí nos dividendos, mas a gente espera com esse lucro, eu estou falando, você não vai comprar por causa dos dividendos, você vai comprar pelo preço, se você olhar o preço sobre o lucro, está em quase 13%, mas ele está abaixo da média histórica, em cerca de 50%, abaixo da média, aí o teu celular vai estar pequenininho, mas acredita no que eu estou falando, então o fato de estar 12.63%, está muito abaixo, e o PVP, então o PVP está quase 5%, mas também está quase 35%, abaixo da média, não vou enganar você não, ainda com esse aumento da selic, ainda está vindo por aí, o que já veio, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, pode ser que realmente o preço da onda operária venha a cair, estava cair para 9 reais, abaixo de 9 reais, a possibilidade é essa, mas você tem que ver que é uma empresa que cresce o lucro e cresce a receita direto, do 2013 até 2019 foi direto, cresceu muito, 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 pois o crescimento exponencial já não é tanto, mas a gente tem que lembrar que a gente passou por uma crise sanitária, muitos desempregos, a inflação ainda está alta, estamos vivendo uma crise russo-ucrânia, o que traz muitas incertezas, só para fazer um plano odontológico, bem que são empresas, normalmente ela vende mais para empresas, mas para a empresa contratar um plano odontológico para aquele funcionário, ele tem que saber que vai manter o funcionário nos seus quadros, então ele tem que fazer, faz outros investimentos também, e um deles acaba sendo contratar um plano odontológico para os seus funcionários. com relação ao crescimento da empresa em outras linhas, EBITDA ajustado, sempre ajustado, vem crescendo em 2019, agora até julho de 2000, junho de 2022, crescimento também, está essa CAGR, taxa anual composta, 15%, o lucro líquido aumentando também, 20%, taxa anual composta, muito bom, um ROE bastante positivo, de 26% em 2019, está em quase 40%, uma rentabilidade sobre patrimônio, ROE 40%, pô, isso aqui é muita coisa, uma empresa que não tem dívida, evolução da receita líquida, pegada desde 2020, aumentando aqui 11,8%, e adição de vidas, quase um milhão de vidas, nos últimos 24 meses, isso aqui, eu acho que a Dom Previo, ela é líder, em outros vídeos, também fala, mostra que ela é líder, nesse segmento disparado, em relação a qualquer outra empresa aí, que tenha plano odontológico, o gráfico está feio, mas, você está comprando, o Dom Previo, para a sua aposentadoria, você está comprando, o Dom Previo, para vender, se for vender, daqui a 10 anos, você não está, pensando no curto prazo, não, se estiver pensando no curto prazo, realmente seja melhor, que a de fora, beleza pessoal, se você gostou, não gostou do vídeo, deixe seu comentário, eu espero ver você, no próximo vídeo. Tchau.